Fala meus queridaços, beleza? Daniel da Techink trazendo mais um vídeo hoje aqui Pessoal, esqueçam tudo que vocês já viram até hoje Que vocês achavam que tratava-se de custo-benefício Pra montar kits de informática, pessoal Porque o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, cara Destrói qualquer outro kit, pessoal Cara, é desempenho e preço top demais Se liga só Galera, os kits que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Só eu tenho os links O vendedor disponibilizou esse link pra mim Tá com preço top, top, top das galáxias E esses links, esses anúncios Eles não aparecem nas buscas do AliExpress Você pode até entrar na loja do vendedor Procurar pelos produtos dele Não vai aparecer, pessoal Esse link aqui é tipo, eu não sei como é que eles fazem lá Mas tá tipo oculto Só quem tem o link é que consegue entrar no anúncio Se liga nisso daqui, galera Também, ó O anúncio aqui tá com 14 unidades nesse momento E o outro anúncio que eu vou mostrar tá com 15 Eu não sei quantas unidades vai ter depois, galera O vendedor só chegou pra mim hoje Eu abri aqui o meu AliExpress Tinha uma mensagem do vendedor Ele falou, ó Daniel, tô com um produto novo aqui Tô querendo mandar um pra você Pra você fazer testes no seu canal E gostaria de saber se você poderia aqui divulgar pra gente Tem interesse? Eu falei, ó, mas é agora Galera, se liga só nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês Olha isso, pessoal Kit Interposer de 11ª geração, galera Com desempenho de i9-11900H Já vem na placa-mãe, galera Ó, essa placa-mãe aqui Cara, não vai... Eu não vou fazer captura de tela, galera Tá? Porque eu tô fazendo tudo rapidinho aqui Que nem eu falei no vídeo anterior Eu nem tô com vontade mais de fazer essas coisas Mas, como se eu não fizer, eu não ganho a placa, né? Se liga, galera É uma placa-mãe que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases Ela tem um dissipador aqui, pessoal É uma pena que não tá pegando legal, galera Mas aí, na descrição eu vou tá deixando os links E vocês podem tá vendo lá Olha o preço disso aqui com frete grátis, galera Oitocentos e setenta e nove reais Aí você pode falar Ah, Daniel, mas é aí Tá com envio pros Estados Unidos, ó Não é não, galera, tá? Você pode vir aqui, ó E alterar pra Brasil Eu já fiz isso, tá? Vou fazer aqui só pra vocês estarem vendo Não muda nada não, galera Com relação ao preço e ao frete ali, ó Ó, filtrar São Paulo Tem aí, tararão Tá aqui, galera, ó Continua Oitocentos e setenta e nove reais Aqui Frete grátis, pessoal Cara, no momento, galera Deixa eu ver aqui, ó Quinze, quinze itens Esse daqui Eu achei que era catorze São quinze Oitocentos e setenta e nove reais, cara Fala pra mim Qual outro kit, cara Vai te dar esse desempenho Por esse preço, galera Fala sério, cara Fala a verdade Ó, depois que eu vi isso aqui, pessoal Pra mim, cara Kits iam Esquece Esquece Porque Com esse preço Pra ter esse desempenho aqui Você é louco, cara Você não vai achar nada melhor Nada mais barato, cara Nada mais satisfatório Eu uso Eu mesmo uso um desse aqui Depois eu vou estar mostrando pra vocês Qual que eu uso Que tá lá no Que tá lá no YouTube Que eu já fiz vídeo, galera Então Um que eu tenho pra mostrar É esse daqui, galera Ó Ele vem com a placa-mãe E o processador Embutido na placa-mãe Com desempenho de i9 Mas esse aqui é de engenharia, pessoal Pra vocês terem uma ideia Esse daqui Com o processador i9 Versão finalizada Tá mais de mil e oitocentos reais Aqui mesmo na loja do vendedor, pessoal E eles tem esse outro aqui, galera Com desempenho De i7 11.800H Que é o que eu tenho aqui em casa, galera 807 reais Frete grátis, galera Meu Deus, cara Que preço é esse? Ó 16 unidades aqui, pessoal Não sei se vai ter mais depois O vendedor não me falou Tá? E esses anúncios aqui Vocês podem entrar aqui, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Entra aqui na loja do vendedor Deixa eu fazer aqui Vem aqui, ó Todos os produtos Vocês podem ver que tá com frete grátis Certo? Então pra fazer uma filtragem melhor aqui Frete gratuito E vamos ordenar por preço O que que acontece aqui, galera? Vai mostrar todos os kits Que ele tem aqui, ó Lembra o preço lá O 879 E o outro 807 Ó Tá vendo aqui, ó O que aparece aqui Mais barato, galera Desses kits aqui, ó Vou até baixar mais pra vocês, ó Depois é só interposer O que aparece mais barato Tá 987 E é um i5, galera Tá? É um i5, ó i5 11.260H Esse daqui Deixa eu ver Ele é um processador finalizado, galera Então aqueles de engenharia Pessoal Só no link Que eu tô deixando Na descrição Cara, você tá precisando Comprar um kit Você tá querendo comprar Um kit forte Que empurre qualquer Placa de vídeo Com preço Bom Bom não, cara Um preço extraordinário Incrível Se eu tivesse dinheiro Se eu tivesse dinheiro, galera Eu comprava uns 10, cara Pra revender isso aí É que no momento A coisa tá meio preta Seguinte, galera Na descrição Quer saber mais Sobre esse produto, pessoal? Eu não vou ficar aqui falando Mostrando o que ele tem Porque, ó Nesse vídeo aqui, ó Procura esse vídeo aqui No meu canal, ó Interposer de 11ª geração Placa-mãe já vem com CPU I7-11800H Galera Aqui nesse vídeo Eu mostro tudo Sobre essa placa É praticamente a mesma coisa Qual que é a diferença Dessa e daquela? Essa tem 4 fases só Aquela vem com 7 fases, galera E aquela vem com dissipador A minha não Eu tive que adaptar Um dissipador aqui Hoje eu uso ela Com dissipador adaptado Então se eu fosse você Eu não perderia tempo, cara Eu corria lá Se você tá pensando Em montar um kit Montar um computador Com desempenho, cara Corre e compra Porque não tem nada melhor No momento, galera Nada melhor no momento Não tem nenhum kitzinho Que seja aí compatível Com relação a desempenho Porque chegue perto Desse preço aí, galera Sabe? Não tem kit rise Não tem nada, cara Não tem nada Com esse preço aí Eu te garanto Você não vai encontrar Nada melhor Então tá esperando o quê? Corre lá Corre lá pra garantir o seu E aí? Você vai mesmo perder essa chance? Galera Eu não garanto disponibilidade Porque antes de divulgar Aqui no YouTube Eu já divulguei no grupo Do Facebook Hoje pela manhã, galera Agora já é de noite aqui Então o galera lá do Facebook Já tá sabendo Antes de vocês aqui Quando eu postar esse vídeo Pessoal, eu não sei nem Quantas unidades vão ter a venda ali Se o vendedor vai atualizar estoque Se ele tem mais ou não Como eu falei pra vocês Ele não me falou nada, cara Ele só me falou Que tinha esse novo produto Queria enviar um pra eu testar E se eu podia fazer vídeos Pra ele divulgando Falei pra ele É pra já, filho Manda aqui pro pai Que o pai testa O pai ama vocês Manda, manda mais Pessoal Interposer é na Tech Inc Cara, não tem pra ninguém Valeu, pessoal Tô indo embora, cara Porque cansei de vídeo Tô saturado de fazer vídeo Cara, não aguento mais isso aqui Mas continuo gostando de vocês Valeu, galera Forte abraço, cara Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Não sei quando vai sair o próximo vídeo, pessoal Talvez quando chegar o kit aqui pra mim Seja o meu próximo vídeo de informática Valeu Deus te abençoe E fui